Música Vamos revelar as esferas do dragão É força pra lutar, é Dragon Ball Tentando conquistar o azul do céu Trazendo na mente um sonho de traçador E uma grande armadilha preparar Numa nuvem dourada navegar Viver o fantástico, uma aventura Indo de encontro ao dragão Confiante nos desejos de vitória Certo de que nada foi em vão Confiante nos desejos de vitória Certo de que nada foi em vão Vamos desviar as esferas do dragão Esse é o maior mistério que já vi Vamos desviar as esferas do dragão O monstro desconhecido mora ali Vamos lá buscar as esferas do dragão Uma viagem no rastro do sol Vamos revelar as esferas do dragão É força pra lutar, é Dragon Ball Vamos desviar as esferas do dragão Vamos desviar as esferas do dragão Esse é o maior mistério que já vi Vamos desviar as esferas do dragão O monstro desconhecido mora ali Vamos lá buscar as esferas do dragão Uma viagem no rastro do sol Vamos revelar as esferas do dragão É força pra lutar, é Dragon Ball Tentando conquistar o azul do céu Trazendo na mente o sonho de caçador E uma grande armadilha preparar Numa nuvem dourada navegar Viver o fantástico, uma aventura Indo de encontro ao dragão Confiante nos desejos de vitória Certo de que nada foi em vão Confiante nos desejos de vitória Certo de que nada foi em vão Vamos desviar as esferas do dragão Esse é o maior mistério que já vi Vamos desviar as esferas do dragão O monstro desconhecido mora ali Vamos lá buscar as esferas do dragão Uma viagem no rastro do sol Vamos revelar as esferas do dragão É força pra lutar, é Dragon Ball Vamos desviar as esferas do dragão Vamos desviar as esferas do dragão Esse é o maior mistério que já vi Vamos desviar as esferas do dragão O monstro desconhecido mora ali Vamos lá buscar as esferas do dragão Uma viagem no rastro do sol Vamos revelar as esferas do dragão É força pra lutar, é Dragon Ball Tentando conquistar o azul do céu Trazendo na mente um sonho de caçador E uma grande armadilha preparar Uma nuvem dourada navegar Viver o fantástico, uma aventura Indo de encontro ao dragão Confião de luz, desejos de vitória Certo de que nada foi em vão Confião de luz, desejos de vitória Certo de que nada foi em vão Vamos desviar as esferas do dragão Esse é o maior mistério que já vi Vamos desviar as esferas do dragão O monstro desconhecido mora ali E aí Vamos desviar as esferas do dragão E aí Obrigado por assistir.